Pim Pong Eu sei que eu era o seu melhor amigo Você ainda é meu melhor amigo Mas eu e eles, peixes, nos divertimos muito no mar Entendi Então, o que você trouxe de presente para eles? Tcharam! Olha só! Colares de pérolas! Que lindos! Prontos para conhecer os meus amigos peixes e entregar o presente para eles? Vamos lá! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê Tubarão e Pinkfong Dance quando quiser, onde estiver Pinkfong e Bebê Tubarão Dança e aventura! Estamos no fundo do mar! Olá, pessoal! Ai, meus amigos queridos! Eu cheguei! Eu trouxe presentes legais para todos! Olá! Eu sou o Adrian, o mais velho! Olá! Sou o Skyler, o segundo mais velho! Olá! Eu sou o mais novo, Sidney! Oi! Adrian, Skyler e Sidney! Tcharam! Aqui são seus presentes! Uau! Um colar de pêrolas! Que bonito! Ele ficou lindo em mim! Obrigado, Bebê Tubarão! Nós e o Bebê Tubarão somos... Os melhores amigos do mal! Quero ser amigo de vocês também! Vocês lembram dos velhos tempos? Nós nadávamos juntos e brincávamos! É claro! Ux! Ux! Nós nadávamos pelo mar e dançávamos com as ostras e estrelas do mar! Pente aos marcas! Prepara, vai! Tinha competições de natação também! Tchutchu! Fazíamos o jogo do trem Tchutchu também! Uau! Quem me dera estar lá! É por isso que somos... Os melhores amigos do mar! Que tal explorarmos o mar com o Pinfom dessa vez? Nós topamos! Isso é divertido! Adrian, Skyler e Sidney, vocês são ótimos nadadores! O que é o rei polvo? Rei polvo? Eu vou devorar todos vocês! Olha aqui! Ei, rei polvo! Bem aqui! Olha aqui! Eu estou preso! Prendemos o rei polvo! Pessoal, vocês podem sair agora! Venham ver o rei polvo! Onde vocês estão? Olá! Para onde eles foram? Olá! Adrian está aqui? Olá! Skyler também está aqui! Eu e Sidney está aqui também! Eba! Nós conseguimos! É hora de explorar o mar agora! Vamos lá! Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo e os assustantes O polvo e os assustou Bum! Bum! Foge! Foge! Durududu! Durududu! Vai, vai, vai! Embora vai, polvo! Seis peixinhos que eu conheci Seis peixinhos que eu conheci Gordinhos, magrinhos e de olhos Grandes, mas veio o polvo e os assustantes Bum! 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 Foge! Foge! Durududu! Durududu! Vai, vai, vai! Embora vai, polvo! Dança e Aventura Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus Experimente agora gratuitamente! Sim!